No último dia 5 de novembro aconteceu o Conference Brasil, um grande evento de empreendedorismo e inovação. O objetivo do evento é posicionar o empreendedor para o cenário econômico de 2023, abordando temas como empreendedorismo, inovação e expansão da sua empresa. Com grandes nomes como Cris Arcângeli, Geraldo Rufino e palestrantes nacionais e internacionais, a conferência veio para agregar conhecimento e valor para quem já é empreendedor ou está começando no ramo. Está sendo um evento muito bom, o assunto empreendedorismo é um assunto muito importante para nós, somos empresários, trabalhamos nesse mercado já há algum tempo e está sendo um dia muito bom para nós. Bom, com certeza um evento como esse para a nossa cidade, para Ribeirão, é um evento de extrema importância. Eu que sou super fã de empreendedorismo, acredito na força e no poder do empreendedorismo e eu tenho certeza que cada um que veio, que dedicou esse dia, um sábado, vai sair muito enriquecido com esses conteúdos.